Fala aí galera, estamos aqui para mais vídeo aqui no nosso canal, como vocês viram pelo título, nova atualização do mini world eu estou trazendo aqui no tx aqui E se você não quer perder nenhum vídeo aqui no canal sobre a próxima atualização, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like nesse vídeo que é para eu ver se vocês querem essa atualização que vai ser muito da hora Como vocês viram pelo título, atualização do mini world sobre tipo uma alfa sina, meio de fazer skins, suas próprias skins no mini world Já tinha essa função, mas não como essa que eu vou mostrar para vocês, mas você pode desenhar sua skin e colocar seu desenho lá no mini world como uma forma de uma skin galera Então acompanha esse vídeo até o final que eu vou explicar como essa função vai funcionar E essa função era para sair na atualização passada, mas não saiu porque estava bugada Enquanto eu era testador beta dessa versão, eu clicava nesse sinalzinho que vocês estão vendo agora, da fotinha lá E o mini world saia, bloqueava e saia e fechava o mini world, não dava para saber o que é que funcionava para que galera Tem um nome de armas, tipo mudar o nome para mini star shop ou qualquer coisa assim do tipo Vocês vão conseguir fazer suas próprias skins como eu vou explicar agora para vocês Primeiro vocês vão ter que ir lá na comunidade deles, oficial, comunidade oficial E baixar e assistir ver o tutorial detalhado E como vocês estão vendo a imagem que eu deixei traduzida aí para vocês Vocês vão imprimir o papelinho, imprimir o papel, o que é o nome do papel, cartão do desenho O papel do desenho, papel cartão do desenho, como você quiser chamar Vocês vão imprimir ele numa folha 4, não sei se você vai baixar ele ou eles vão enviar ele por e-mail para você conseguir baixar e tal Depois você vai desenhar galera, você vai desenhar literalmente a sua skin Você vai pintar a sua skin da cor que você quiser, vai pinta Vai ter tipo papel físico, não é no computador ou no telemóvel, como você quiser aceitar isso Vai ter um desenhar com lápis, pintar com lápis mesmo que eu estou falando galera Como vocês estão vendo a imagem do rapaz lá desenhando aqui Ele pintou essa skin e depois você vai lá no mini-word, entrar na loja e tal Vai ter essa lá nas opções da skin, vai e clica nessa opção da fotinha Você vai lá galera, você pega o seu celular, tira uma foto Você vai tirar uma foto do papel A4 que você desenhou E depois ele vai fazer sua skin dentro do mini-word Vai montar todos os papéis, todas as partes em uma skin Por exemplo, você quer fazer um cubo, tem que fazer a montagem lá com os papéis Como você aprendeu na escola para fazer um triângulo Ou para fazer um negocinho aqui que você quiser uma forma geométrica É tipo uma forma geométrica que você vai fazer Mas só que você vai pintar a sua skin e vai sair lá no mini-word Como vocês estão vendo aqui a foto que eu estou deixando agora Do rapazinho aqui parecendo com uma bolacha de Natal assim Aquelas bolachinhas e dá para você customizar a sua skin com as coisas que já tem no jogo Por exemplo, as caras, as cabeças, os olhos Que você não queira pintar lá mesmo no seu desenho Você pode comprar os negocinhos assim Os de Natal ou os de verão e tal Até a cabeça de ir para o espaço lá Nem sei falar os negócios Você pode montar e escolher como quiser E vai estar a opção como você fazer a skin no mini-word É comprar os negócios Só comprar os negócios Mas vai estar uma opção abaixo aí para você salvar E para você ter outra Para você fazer outra Você vai ter que dar 200 mil infeisões Para você desbloquear outra aba Para você ter duas skins para você usar E basicamente é isso Vocês podem estar fazendo Ele colocado no seu mundo Usar sem nenhum negócio Comprado, sem nada Como vocês estão vendo Esse mundo bem bonito desse castelo Basicamente foi isso Vai ter uma forma de você desenhar a sua skin E colocar no mini-word Essa é a frase aqui que eu estou deixando para vocês Então esse vídeo basicamente já foi Já foi dito tudo o que eu queria dizer para vocês Mas antes de sair desse vídeo Deixe o like aí Compartilha E inscreve-se no canal Caso você ainda não for inscrito Para receber todos esses tipos de vídeos aí Que eu vou estar trazendo aí Sobre a próxima atualização E se tiver mais notícias Mais notícias Eu vou estar trazendo aqui no mini-nios Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri